A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Eymar E hoje eu vou ensinar uma versão da música Dona Aranha Em comemoração ao Dia das Crianças E eu vou usar esse violão aqui que é o Eagle MA663 Bom, pra tocar a música inteira a gente vai usar esses acordes aqui O Ré maior O Lá com sétima O Sol maior E o Mi menor Vamos começar dando uma olhada na primeira estrofe da primeira parte Essa música tem um ritmo principal que é tocado em dois acordes Desse jeito No Ré maior a gente toca duas pra baixo e uma pra cima E no Lá com sétima a gente toca uma pra cima, uma pra baixo e uma pra cima Fica assim então Esse é o ritmo principal da música E sempre que ele for tocado vai ser assim Dividido entre o Ré e o Lá com sétima Nos outros acordes da estrofe a gente vai tocar só uma vez pra baixo Olha só como é que vai ficar a sequência completa da primeira estrofe Ainda na primeira parte Depois da primeira estrofe tem a segunda Que a gente vai tocar bem parecido com a primeira Desse jeito Nos primeiros acordes o Ré e o Lá com sétima a gente vai tocar igual eu já ensinei Depois a gente vai tocar o ritmo completo sem dividir no Ré maior E pra terminar a estrofe a gente vai tocar uma pra baixo em cada acorde A sequência completa fica assim Juntando as duas estrofe a gente monta a primeira parte A segunda parte da música é igual a primeira Só muda uma partezinha da letra E depois da segunda a gente vai tocar a primeira de novo Então agora é só voltar no início do vídeo e treinar a música junto comigo E pra assistir mais aulas e aprender mais músicas É só entrar no Cifra Club E qualquer dúvida deixe um comentário aqui Beleza? Valeu E até a próxima